Oi, bom dia! Vamos aprender agora a hidratar a nossa peruca fixa. Como vocês sabem, esse cabelo aqui é uma peruca fixa. Você pode olhar, tá? Todos os lados aqui, ela tá fixa. Você pode fazer o que você quiser, tá? Como eu falei, eu ia ensinar vocês a hidratar hoje. Pega um pouquinho desse creme bem consertado, tá? E você vai espalhar normalmente como se fosse o seu cabelo. Olha, em toda a peruca. Por quê? Você não vai precisar passar muito na raiz, mas aqui na pontinha você tem que passar esparramando sempre, fazendo esse movimento, tá? Porque com a peruca de cabelo natural, isso você não vai poder fazer nas perucas sintéticas que vocês compram por aí, não.